Josael, celulares e no vídeo de hoje como tirar print do Samsung A11 você vai colocar aí na imagem que você quer tirar o print e aí em seguida você vai pressionar ao mesmo tempo volume, menos e botão power dessa maneira, ó pode ver, a tela piscou, tirou o print ou você pode escolher outra maneira que é volume para cima, que é o volume mais e botão power ao mesmo tempo, ó você pressiona e solta, ó um, dois, pronto print tirado com sucesso em seguida você vai na sua galeria e lá está o print que foi tirado se essa dica te foi útil se inscreve nesse canal e ativa o sininho ou se você tem um celular igual a esse comenta logo abaixo